Boas pessoal, daqui a quem fala é Gonçalo Gamer, mais um vídeo por vocês e hoje estamos aqui com a Lara Sim, estamos com a Lara de novo Meu Deus, o que é que eu fiz? Fiz o fim do mundo Hoje estamos aqui com a Lara, a Lara, que é o fim de hoje Hoje é um vídeo assim Eu não sei se lançou um vídeo hoje ainda, se já lançou ou não lançou Eu consegui a BB, ainda não me segura conseguir, mas olhem, quero ver o Dynamike Pois Eu vou conseguir o Dynamike à frente de todos Hoje também faço uma peripécie com a Lara, eu não sei se ela está a gravar ou não Mas malta Carro Consegui O Dynamike Vamos ver quanto é que é aquele que me deu Cinco e cinquenta, mãe que maleta, meu Deus Vamos lá Vamos lá Agora, eu queria... Desculpa, Lara Eu sei que tem que correr aqui Espera aí, ela está Vou-te a convidar É a tua única chance Acho que ela não dá Oh Lara, se estives a ver Desculpa, é que tu não estás a dar Vou jogar aqui um showdown Consegui o Dynamike e a BB Dois no mesmo dia Isso Eu não sei usar muito o Dynamike Já começa assim Com um destes Tchau Toma Vem na cara Faz uma farinha Toma, vai morrer Como matar alguém aqui no Brawl Stars Com o Gonçalo Gamer Gonçalo Gamer, como é que é tão bom Que seres uma pessoa tão boa no Brawl Stars Ah, ah, tele-espectador Não sei falar o teu nome mais Vamos ver a Hulk Tchau Tchau Toma Toma Queres mais Dynamike? Queres mais Dynamike? Ah, ah é Ainda mai que é um dos mais lixados que tu podes usar Oh, este é novo. Eu nunca ouvi o que dizeste. Olá. Olá, Carlos. Temos aqui o nosso querido amigo Carlos. Olá, Carlos. Eu dei esse apelido. Querem-me matar? Oh, malvista. Sujeira. Sujeira. Toma. Quem me quer levar aqui com uma mala? Tchau. Ela vem aí com a minha prenda. Eu não quero... Vocês querem me matar? Aposto que este carro vai ganhar. Oh, yeah. Eu só não vou... Eu não tenho mais siseis porque se escutaram, eu escutei-os. Eu tenho muitos Brawlers Nem sei quantos Deixe-me ver 19 Brawlers E para desbloquear todos Ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Brawlers Por isso se eu acabar Vou acabar acho que vou ser o maior Jogador Não o maior Ainda não sabemos o que correr Eu não sei quem é Mas malta Acho que fica também por hoje este vídeo Foi um gosto de ver hoje Espero que tenham gostado E até a próxima